Cachorro! 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 O batador venou ao concedo E chorar Eu testiguei meu celular Quando foda affair Hoje em que a rahaca Que me ensinou Andando sem ver Mal passar a s abroada Amiga na carne Quando escritou Quando estiver Eu testiguei meu celular Hoje em que eu falava 설 conexão Andando caminhada Eu escutei o grito da cheira Cachorro, cachorro A minha mulher chegou no ar fazendo um amoroso Cachorro, cachorro A mulher tá todo lado e eu correndo em peito Cachorro, cachorro A minha mulher chegou no ar fazendo um amoroso Cachorro, esse é cachorro A minha mulher tá todo lado e eu correndo em peito Cachorro, cachorro A minha mulher chegou no ar fazendo um amoroso A minha mulher chegou no ar fazendo um amoroso